Música Policiais da Moturoni chegando agora aqui na central de flagrantes com o comando do Cabo Morta As informações que é a apreensão de drogas na região da zona norte de Terezina Uma boca de fumo foi quebrada na região da zona norte da cidade E os policiais estão chegando agora com essa ocorrência A gente já pode observar que aqui na viatura se encontram duas pessoas já presas E os policiais da viatura do Rony 45 e também os policiais do Moturoni estão chegando agora aqui na central de flagrantes Conduzindo no caso aqui essa ocorrência de apreensão de drogas Como a gente pode observar, olha só que os policiais do Rony 45 Também está aqui os policiais do trio Moturoni A gente vai conversar aqui com o sargento Williman Comandante, aqui no caso além da apreensão do crack Também teve a apreensão do entorpecente, no caso a cocaína Exatamente companheiro, com a abordagem, certo? Que a gente sempre bate em cima ali Daquelas casas, aquelas bocas de fumo Determinação do coronel Souto Pra gente fazer sempre a abordagem Nessas áreas de risco, certo? Hoje mais uma vez a Rony teve êxito Em prender um senhor de idade De um adolescente Com essas pedras de crack Cocaína e bastante dinheiro aqui Isso no caso faz parte do insistente trabalho da Rony Em combater a criminalidade Positivo companheiro A nossa Rony está 24 horas de serviço Correndo atrás, prendendo gente, certo? Recuperando carro, motos O nosso serviço é esse, certo companheiro? Aqui também um cabo morta Do trio Moturoni Comandante Aqui no caso, essas pessoas que foram presas aqui São pessoas já conhecidas da polícia Naquela região da zona norte da cidade? Lá é 24 horas Inclusive lá na residência Tem uma placa lá informando Vende-se cremosinho Não tem nada de cremosinho Só faixão Aqui a situação, o dinheiro Cocaína Lá você, a pessoa lá escolhe pra comprar Cocaína e o crack E se der o celular que eles trocam por droga Você passa 3, 4 meses ou um ano Pagando o celular Eles chegam lá e trocam simplesmente Por uma pedra assim daqui Eles dão essa pedra no valor desse celular aqui Entendeu? A situação, o celular é caro 2, 3 mil reais Ele chega lá e troca o celular por uma pedra Esse perfil E como foi que se deu no caso a ação policial Contra essas pessoas que estavam traficando naquela região? As urnas ostensíveis de natureza especiais Visam essa situação Como acabaram de falar o terceiro sargento O segundo sargento William A situação é essa Que a pessoa simplesmente fica na rua Então até incomoda o povo Na situação da venda Então tá aí o resultado A Motorroni juntamente com toda a equipe da Motorroni O batalhão Rondi está de parabéns Tirando de circulação os traficantes Grande porte, pequeno porte A situação é essa daí E aqui após a lavradura do flagrante Dessas pessoas aqui na central O trabalho da Rondi continua Olha, esse exato momento aqui É às 15 horas da tarde Não tem hora pra terminar Provavelmente não vamos encerrar o serviço lá amanhecer no dia Agora que nós estamos conversando E aí dá aquele que cai na mão aqui da Motorroni Ou viatura Não vai ter tempo ruim não Aqui no caso é os clientes né Perguntando se tem ou não a droga pra vender na boca Através do aplicativo do WhatsApp E aí, tem? Tem sim Pois eu vou já pegar Mais um brilhante trabalho dos policiais da Rondi Aqui o Rondi 45 Também os policiais do Motorroni Tirando de circulação aqui Essa quantidade de drogas Não só o crack Como também cocaína Caracterizando Dinheiro trocado Caracterizando aí o tráfico de drogas Também esses aparelhos aqui Que no caso são aparelhos Objetos que são trocados Pelo entorpecente na boca de fome E é claro Duas pessoas sendo tiradas de circulação Pela prática do crime Do tráfico de drogas Na região da Zula Norte De Teresina O que é um lugar? O que é um lugar? Vamos lá.